Após seis dias de buscas, o caseiro Wanderson Protássio se entregou à polícia hoje em Goiás. Ele é acusado de matar a esposa que estava grávida, a enteada e um fazendeiro. A repórter Revana Oliveira tem os detalhes. Nós estamos aqui no terceiro distrito de polícia aqui de Anápolis, onde há mais ou menos 10 minutos o Wanderson acabou de chegar trazido pelas equipes da polícia civil e também da polícia militar. Segundo informações, inclusive, do prefeito da cidade, que foi o primeiro a noticiar essa informação, uma mulher de uma chácara acabou convencendo o Wanderson a se entregar. Ele teria passado à noite numa mata lá na região de Gameleira. É bem próximo de uma fazenda onde ele esteve ontem, uma fazenda que trabalhava ali, que produzia pimentões. Então ele permaneceu nessa região onde tiveram várias buscas ontem. Então ele chegou por volta das 6 horas da manhã nesta casa, armado, teria batido na janela. E essa mulher, então, ao perceber que se tratava do Wanderson, começou a conversar com ele. E ela teria feito uma oração e convencido ele a se entregar. Inclusive, teria levado o Wanderson até o posto da polícia militar lá da cidade, no próprio carro dela. Nós, inclusive, temos algumas imagens que mostram esse momento e, inclusive, também temos as imagens que ele chega aqui no distrito policial. Então foi um trabalho. Ela disse que ele já estava bastante cansado. Ela, que é uma pessoa bastante religiosa. Foi mostrando para ele os detalhes que não adiantava permanecer nessa busca, nessa tentativa de fuga, melhor dizendo. E ele acabou, então, aceitando essa sugestão, vamos dizer assim, dessa mulher e se entregando para a polícia. Aqui, quando os policiais desceram, retiraram ele da viatura, ele estava de cabeça baixa o tempo inteiro. Não quis falar com ninguém e agora já está lá dentro, recebendo os primeiros procedimentos. Que é de ouvi-lo e entender também o que motivou toda essa história, principalmente esse último assassinato. A gente sabe que o Wanderson já tem aí vários crimes, não só em Goiás, mas também em outros estados. Mas, principalmente, esse crime que ele já está sendo procurado há seis dias, que é a morte realmente da ex-companheira, da filhinha dela e também de um dono de uma fazenda próxima lá do local.